Fala galera, aqui é o professor Matheus Jucá de matemática e a gente vai agora resolver uma questão bem interessante sobre interpretação gráfica. Me acompanhem aqui na leitura do enunciado. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocalorias gastos em cinco diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades contado em minuto. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Quilocalorias por minuto. Você divide a quantidade de calorias pela quantidade de minutos e vê qual é o maior resultado, que ele pediu maior. Então vamos fazer isso para cada uma das atividades. Atividade 1. São 20 quilocalorias em 10 minutos. Minuto está no eixo x, quilocalorias no eixo y. Então você vai pegar quilocalorias 20 dividido por tempo 10. Atividade 1, 20 dividido por 10. 2 quilocalorias por minuto. 2 quilocalorias por minuto. Atividade 2. Atividade 2. Essa daqui, 100 quilocalorias em 15 minutos. Então 100 dividido por 15. Dá aproximadamente 6,6. Já é melhor do que atividade 1. Então atividade 1 já não é nossa resposta. Vamos fazer as outras para verificar. Atividade 3. São quantas quilocalorias? 120 em 20 minutos. 120 dividido por 20. Dá 6 quilocalorias por minuto. Atividade 4. Atividade 4. 100 quilocalorias em 25 minutos. 100 dividido por 25. 4 quilocalorias por minuto. Para encerrar, atividade 5. 80 quilocalorias em 30 minutos. 80 dividido por 30. Aproximadamente 2,6 quilocalorias por minuto. Qual foi o melhor resultado? Foi o 2 com 6,6. 6,6 da 2. A atividade 2 é a que tem o maior consumo de quilocalorias por minuto. E 2 é o que está na alternativa B. Essa é a resposta correta da questão e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo. Até lá.